Música Alexandre Fernandes, doutor Alexandre Fernandes Está bom Alexandre, o Natal foi bom? Foi ótimo Ora bem, o nosso convidado nutricionista e terapeuta Alexandre Fernandes que nos vai aqui dar então algumas dicas porque nesta altura uma pessoa encharca-se muito Eu não, porque tive que vir para cá e então tive que ter um Natal mais magro Ah foi, mas porquê? É verdade, para não ficar aqui com uma barriguinha dilatada e devido aos inchaços e às fermentações que nós muitas vezes temos devido àquelas gorduras, àqueles açúcares que nós comemos E conseguiu fazer isso? Tinha que ir para aqui Vamos tratar-nos por... Claro que sim Mas Alexandre, mas aqui o perigo não é só de se engordar uns quilinhos porque também o que se come no Natal não chega para... Ah, há pessoas que engordam muito 3, 4, 5 quilos, sim, é verdade A sério? À base da retenção de líquidos também É, tu dá a analisar o pneu agora Mas é só um bocadinho É verdade, aumentamos também o colesterol Portanto, há uma série de agravantes E não é só isso, ficamos infartados Eu não posso, neste momento, olhar para uma mesa, custa-me um bocadinho Eu não, estou cheio de fome já Só para conversar Trouxe daqui um programa detox O que é que é o detox? O detox acaba por ser uma dieta nutritiva, desintoxicante e diurética Para quê? Para nós eliminarmos aqueles quilos devido a estes excessos natalícios que nós fizemos Muito bem Rapidamente Trouxe como um exemplo um sumo detox à base de beterraba, maçã e pera No entanto, o que é que é importante? É ótimo O João vai provar Queres que posso provar? Claro que sim Tu gostas de provar? Eu pensei que não podia Mas eu sei que posso Claro, mas quero um adereço Não, é verdade Não, existem Beterraba e Maçã e pera Há uma série de ingredientes que podem ser utilizados e fazerem vários sumos, por exemplo Todos desintoxicantes O objetivo aqui é o quê? É mesmo eliminar os tais quilos Lá para casa é importante nós termos noção que as sopas devem ser todas em cremes Ou seja, não deve haver aqueles legumes a boiar O objetivo aqui é Legumes a boiar Mas sem batata, Alexandre? Sem batata, sem aquelas leguminosas, sem o grão, sem o feijão O objetivo aqui, e depois podemos utilizar para, de certa forma, apimentar estes chumos E estes cremes, vá, as especiarias e as ervas aromáticas que vão dar aquele toque especial Pronto, eu trouxe aqui depois também alguns alimentos Espera, ainda não percebi, como é que fez o sumo? O sumo é água, beterraba, pera e maçã E vai triturar tudo e pode-se beber Isto é um exemplo, como eu disse, existem vários exemplos É bom? É fantástico É preciso gostar de beterraba? Sim, a beterraba É importante nós dizermos o quê? Os alimentos devem ser pouco calóricos Portanto, e os alimentos pouco calóricos são aqueles que são à base dos vegetais e dos legumes Claro, a beterraba faz muito bem, mas nem toda a gente gosta, sabe a terra? Mas casa bem, por exemplo, a beterraba com a maçã Ai, casa? Ao princípio, estranha-se um bocadinho, mas depois, toma-se-lhe o gosto E já foi um sumo todo Muito bem, e a supinha tem o quê? Este creme, que eu gosto mais de falar em creme Creme? Também acha mais chique Sim Cenoura, abóbora, um bocadinho de courgette e gengibre Eu até trouxe aqui o gengibre porquê? Porque o gengibre também é anti-inflamatório É bom Tal como a abóbora e a beterraba A abóbora e a cenoura acabam por ser vegetais, portanto, pouco calóricos Que vão ajudar também a fazer a gestão mais fácil e então a drenar aqueles líquidos A drenar, é tudo o que nós queremos é drenar líquidos nesta altura Mas depois não se ponham a comer sonhos e filóis fritos depois da supinha, não é? Sim, não convém É importante também dizer aqui que estas dietas detox devem ser feitas entre 3 a 7 dias no máximo E sempre acompanhadas com um nutricionista ou um profissional adequado Pronto, porque existem situações de morte devido aos excessos Sim, sim, sim Auxa de quem? Há 3 anos ou há 2 anos atrás houve a filha de uma atriz que acabou por levar ao extremo estas dietas detox Porque acabam por faltar aqueles grandes grupos de nutrientes como as proteínas, os hidratos de carbono e as gorduras E depois o organismo entra em carência, entra em falência Mas já era uma pessoa com algum distúrbio alimentar ou alguma coisa assim do género, não é? Associado, sim, mas sempre ser acompanhado por um profissional e lá em casa não fazerem as coisas assim ao calhas É, porque nesta época o fígado recebe aqui muito doce O teu não, ah sim, o teu só recebe doce Todos, todos, de repente é um choque muito grande Pó fígado e açúcar E para o pâncreas, sim Portanto, o pâncreas tem que... Para o pâncreas Para o pâncreas, sim O pâncreas vai ter que trabalhar mais, para quê? Para então libertar mais insulina para a absorção daquele açúcar todo que nós comemos E isto aqui? Estas covinhas foram dadas pela minha irmã, portanto, na hortinha biológica dela Mano, agradeço-te as couves para estarem aqui expostas Portanto, as couves também fazem parte tanto dos cremes como dos sumos detox E são ricos em quê? Sais minerais, vitaminas e fitoquímicos Portanto, aquelas situações em que nós comemos em demasia e acabamos por ficar de novo com a barriga inchada Com uma prisão de ventre, as couves vão ajudar ao trânsito intestinal Não há mais, que pena Chamamos a produção, que eu acho que trouxe mais Não, não fala mal Vamos encher E as couves, podemos pôr-nos nos batidos também, não é? Nos batidos Eu quis trazer coisas diferentes para ter colorações diferentes E comer cozidinha, não é? Também pode Mas, sim, vamos falar depois aqui, quando juntarmos aqui com o salmão Porque nem todas as pessoas querem fazer os programas detox à base de líquidos Ou seja, de sumos e de cremes E então preferem optar por proteínas mais magras Mas podemos fazer só 2 ou 3 dias só com sumos, só com líquidos? Sim, 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 e os resultados são fantásticos Os resultados são fantásticos Até melhora a autoestima Porque se a pessoa ficou com mais 3 quilos, sente-se a roupa não serve e tudo mais E então melhora a autoestima, melhora tudo de uma certa forma Mas dá muita fominha Já fez uma vez? 3 dias de líquidos? Certo Também acompanhada Eu vou-vos confessar uma coisa e nunca disse isto Eu, num retiro espiritual, fiz 3 dias sem comer e sem beber, nem água Hã? Sem água 3 dias sem comer e sem beber? Sem água e os resultados foram espetaculares Mas isto é não estar a trabalhar Estamos ali a trabalhar com uma série de problemas em termos nossos Para melhorar a nossa... Energia? Exatamente Exatamente E então os resultados são fantásticos E chama-se... E chama-se... E chama-se retiro de 21 dias O João se 3 dias sem comer, sem beber água E sem fazer, não sei o que falar, sem nada Sem falar... Ai meu Deus Rita, diga-te uma coisa O João está muito bem O João emagreceu Viu o João há coisa de um mês e meio, talvez Está espetáculo É verdade, também Está um espetáculo Está um espetáculo, João Está um espetáculo, parabéns Está um espetáculo, também é um exercício O teu nutricionista é fantástico Já eu O teu nutricionista é a vida Não, já está muito bem Muito obrigado, Alexandre Muito obrigado De nada E então, continuando Temos então aqui o gengibre O gengibre acaba por ser, vá, uma erva aromática Uma especiaria que acaba por ter... Não é um tubérculo? Também, é assim, não, porque é mais a batata Estou a perguntar, mas não sei É uma quimma... É um risoma, talvez, não? Não sei Pergunta, faça lá a pergunta ao Sr. Google, faz favor Sr. Google, o que é o gengibre? E tem uma substância que é o... É uma raiz, não é? O gingerol Uma raiz Uma raiz Mas é do reino vegetal Vai já aqui diretamente Um gengibre nos dentes, que também tem raiz Acaba por ser anti-inflamatório Sim E antimicrobiano, portanto, o nosso sistema imunitário muitas vezes nestes dias mais frios É uma planta É uma planta herbácea, da família de gengibre S.I.A. É a tia E acaba por, então, ajudar também o nosso organismo Aquelas inflamações que são mais propícias devido aos excessos alimentares E acaba por nos ajudar e também a prevenir as infecções provocadas pelas bactérias e os micróbios Muito bem Portanto, fantástico Fantástico O que é que tens aqui? Hortelã A hortelã acaba por ser uma erva aromática Eu trouxe porque é muito digestiva Acaba por ajudar e facilitar todo o processo digestivo Pode ser incluído tanto nos cremes como nos chumos Como também depois para temperar saladas, certo? Se nós fizermos uma infusão à base de hortelã Os próprios vapores, que são o mentol O cheiro a mentol Vão desobstruir as vias respiratórias E ajuda mesmo a pessoa a respirar melhor Portanto, é fantástico Pois é, gosto muito Depois aqui é o que, Alexandre? Temos a pimenta preta Esta pimenta preta eu trouxe como um alimento termogénico O que é isto lá para casa? Os alimentos termogénicos são aqueles que vão aumentar o metabolismo E ao aumentarem o metabolismo faz com que a pessoa queime mais calorias A substância ativa é a piperina, certo? Pronto Em termos da malagueta, que é aquela malagueta vermelha Sim, sim, sim É a capsaicina Portanto, tem a mesma função E acaba por ajudar a aumentar o metabolismo da pessoa Fica mais ativo, queima mais calorias Queima mais calorias Nós emagrecemos Muito bem O alho é um grande intoxicante também É um excelente intoxicante, tal como a cebola Eu não posso trazer todos os alimentos Porque nunca mais saímos daqui Mas o alho é rico em alicina Que é uma substância também anti-inflamatória e antimicrobiana Faz muito bem ao coração Ao coração E também funciona como um fortalecedor do sistema imunitário E acaba também por poder ser incluído nos cremes Preferencialmente porque ninguém gosta de comer alho cru Por causa do mau hálito e tudo mais Portanto, neste caso vamos incluir aqui nos cremes Porque vai ajudar também à digestão E a fortalecer todo o sistema imunitário E prevenir então as tais inflamações Vamos perguntar na Regi Se se tomar como se fosse um comprimido sem mastigar Claro que não é uma cabeça de alho Se não morre-se, não é? Mas um bocadinho de alho Se forem... Nem um dente de alho, Rosário Um dente de alho, engolir um dente de alho assim todo São grandes, mas há dentes de alhos mais pequenos E pode ser engolido Então não pode ser engolido Então, por amor de Deus, já vi o tamanho deste alho Minha querida menina, venha cá a ver Vamos cá a ver Então a menina não conseguia engolir um alho deste tamanho Por amor de Deus Então não conseguia engolir Engolir isto? Vocês engoliam isto com água? Não, não Estão malucos? Agora quem é que engola isto assim? Para te engasgar e morreres? Não, pois fica sem problemas nenhús Pronto, também é verdade Com um bocadinho de água Não, não Há um dente de alho deste tamanho? Então e este? É mais pequenino, vá Quase é? Pronto É possível Há comprimidos deste tamanho Vá, partida ao meio Vamos ser mais simpáticos Pronto É grande demais Alçá Há coisas... Pronto, Rosário Consulta ao Google Continuando Mas pode-se, faz bem à mesma, não é? Faz bem à mesma Agora, claro que o processo digestivo é que vai ter que o estômago produzir mais ácido Para conseguir digerir do que a parte da mastigação, não é? Portanto, destes três dias nem pegarem doces, nem nada Nada A maior desigualdade é essa, não é? É sim, não é agora Agora já estamos a fazer o detox Pois é, estou a dizer nestes dias Agora é o cuidado na passagem de ano Pois Já estamos aqui a trabalhar para a passagem de ano Fazer o mensagem Exatamente Mas depois volta a passagem de ano, voltamos ao mesmo, não é? Vão às consultas do doutor Alexandre Com certeza E por que não? Pois que não E aqui? Temos o chá O chá verde acaba por ser um diurético Acaba por ter antioxidantes que previnem o envelhecimento E também ajuda a... É termogénico devido à teína Portanto, acaba por aumentar o metabolismo e a queimar calorias E é diurético também É diurético É um... Para quem não gosta de água O consumo de chá ou de infusões é excelente Porque a pessoa está a ter um aporte hídrico bastante elevado Sem o não sabor de água Porque há muitas pessoas em consultas Eu reparo que não gostam de água Então nós temos que substituir Eu adoro a água Ou por infusões ou por águas aromatizadas Que também pode ser Não trouxe aqui a canela, por exemplo Que também é um dos alimentos A canela também é ótimo É excelente Vá com mantinho inflamatório E para prevenir os tais taxas de açúcar do sangue As glicémias Portanto, é excelente Mas é tal coisa Não se pode trazer tudo Com certeza Isto é excelente Estes alimentos para quê? Para quem quer fazer então Estes programas detox Só ingerir líquidos Não é Rita? Pronto Há aquelas pessoas Como o João Se calhar que gosta de mastigar Gosto de líquidos e de sólidos Eu sou uma pessoa muito Muito Versátil Para pessoas mais alimentos Digamos assim Pronto Temos aqui então Só trouxe aqui o salmão Mas são proteínas magras Ou os bifes de peru ou frango Em que a pessoa pode utilizar Para substituir Só os tais sumos E os tais cremes Salmão tem tanta gordura Mas é gordura boa? É uma gordura boa Tem os ácidos gordos ômega 3 Para que é que servem estes ácidos gordos ômega 3? Lá para casa Para quem não sabe Os ácidos gordos ômega 3 Vão ajudar a fluidificar o sangue Portanto, ajuda a reduzir o colesterol mal Que é o LDL E acaba por também ter Um comportamento anti-inflamatório Portanto, vai ajudar O organismo a diminuir Aqueles processos inflamatórios Devidos a estes excessos alimentares Portanto, acho que a pessoa consegue fazer aqui Um brilharete Perder os tais 3 quilos Que aumentaram durante este período E sem grande esforço Sem grande esforço A acompanhar o salmão ou o frango Pode-se associar as tais saladas As tais legumes Os legumes salteados Quem quiser me dizer mais O Alexandre dá consultas onde? Tem página? Tem página de Facebook Que é o Bem Nutrir Tenho também o meu site Que é o bemnutrir.com E também existe técnicas associadas Ponto, claro um pouco Ponto, como saudável Ponto, como saudável As tais técnicas de meditação Que a pessoa pode conseguir Associar a esta alimentação Para emagrecer Porque cada vez mais estudos científicos Comprovam que as técnicas de meditação Ajudam a emagrecer E por exemplo A evitar o efeito yo-yo Que é este efeito yo-yo Que nós... Isso já era outra conversa Era como é que nós conseguimos meditar Vocês qualquer dia convidam Para eu falar aqui Das minhas meditações guiadas Para emagrecer Que tal? Tá, acho bem Acho bem Isso é tudo o que a pessoa quer ouvir Meditar para emagrecer Mas a sério Existem várias ferramentas Temos o estar aqui e o agora Estar com as técnicas de visualização É importante também Que estas técnicas Podem ser utilizadas Para outras ferramentas Por exemplo Para trabalhar a prosperidade Para ter mais dinheiro E tudo mais São técnicas de visualização Oh, isso começa a interessar-nos É verdade Alexandre Fernandes Conte connosco Para o próximo convite Olha, foi ótimo Muito obrigada É um ótimo ano Bom ano E obrigado É um prazer também Obrigado Obrigado Que banda que você vai Olha